Silvia, tô aqui com o pessoal do 42, né? A Tenente Salles ao meu lado com a equipe. Eles acabaram, né, de fechar essa ocorrência com 100 quilos de maconha apreendido. Gente, é muita droga. A gente chegou a ver imagens na abertura. Quem não viu vai conferir agora. Boa noite, Tenente Salles. Obrigada por ter vindo. Eu sei que vocês não pararam agora só mesmo pra falar com a gente. Uma denúncia anônima que levou até um quartal general do tráfico. Era uma casa. Isso mesmo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a população, né, que vem fazendo esse tipo de denúncia. Sem essas denúncias, seria quase impossível chegar até esses traficantes. Nossas equipes receberam a informação via diz que denúncia de que uma residência no setor recanto do bosque serviria de ponto de venda de drogas. De imediato, nossas equipes deslocaram até essa residência, conseguiram efetuar a abordagem ao morador e dentro da casa dele foi encontrado todo esse entorpecente. Um total de 100 quilos impressiona, porque é um paredão de droga. E dentro de uma casa com um rapaz preso que não tem passagem. Eles colocam uma pessoa ali, entre aspas, fingida inocente, mas o grande dono da droga está sumido. É isso mesmo. As organizações criminosas já vêm fazendo isso. A polícia militar já tem ciência. Geralmente, eles pegam uma pessoa que não tem antecedentes criminais para tentar despistar a polícia militar. Mas nossas equipes já estão cientes disso, já agem com profissionalismo. E é mais uma grande apreensão de drogas, que com certeza vai influenciar muito em toda uma cadeia criminosa, já que o tráfico de drogas fomenta toda essa cadeia. E até porque essa droga ia ser distribuída. Então a boca caiu, a firma quebrou. É isso mesmo. E já é até maior que uma, como se diz, boca de fumo, né? E já serve para distribuir para esses menores traficantes, né? E com certeza aí é mais um criminoso preso. E fora do convívio social. Aí a droga inclusive marcada, né? Essa fita vermelha, eles que colocaram? Isso mesmo, lá. Como pode ver, eles embalam já com o profissionalismo deles, né? Já fica toda embalada, assim, para o comércio. Vai continuar o trabalho? Porque tem mais gente para ser pega, né? Agora que deve estar assistindo, deve estar assim, oriçado. Ferrou, né? Com certeza. O trabalho da Polícia Militar não para, né? Essa é uma apreensão. Com certeza vão vir mais apreensões, porque a Polícia Militar está na rua todos os dias e dando essa resposta para a sociedade.